Música É, minha wave ta voltando e eles tão deixando, ta ligado. Provavelmente tem alguma coisa estranha não. Matalia ta ai pô só não toma agora. Alright, eu não tomo não. Se quiser eu posso 85. Se quiser eu posso enemy também. Many'm om thunder um. Não é do Sion, tem o Tepa? Eu consigo virar, provavelmente. Tepei, Tepei, Tepei. Tali é muito low. Olha, eu tenho aqui, tá? Tá, pega a Thalia. Mata a Thalia, boa. Sai, sai, sai. Vai passando dano, atordoamento colocado, é o Giggle! Tem um ar de atras, soltou o Herod. Eu to torcendo. Giggle, te prepara pra Tepa, Giggle. Eu to aqui, eu to aqui. Mata o Herod, mata o Herod, pode contestar, pode contestar. Calma, eu não posso Tepa ainda não. Ah, eu to indo. Tepa. Não posso Tepa ainda. Vem pra mim. TP deles, TP deles. Aonde? Mata aqui, só mata aqui, é da Cyber, eu acho. Mata o Herod, só mata ela. Aham. Eu posso certar agora, velho. Oh, play me, eu tenho ult. Tô tepando, tô tepando, tô tepando, tô tepando. Tem ult ainda, tá? Tem ult ainda. Eu tomei, tá? Olha aqui. Você tem algo? Oh, flash dos dois, flash dos dois, flash dos dois. Olha, ele tá aqui, ele tá aqui no God. Sim, sim, sim. Matei ele, matei ele, velho. Ah, flash. Eu to aqui, to aqui, velho. Que isso? Estunei ele, estunei ele. Estunei ele na frente, não sai não. Cara, troca. Boa. Eu vou dar B já, mano. Eu vou defender bot. Leva T2 aí. Você leva T2? Eu acho que eu vou cruzar. Vai levar o primeiro dragão do time do Cruzeiro pra casa. Mas a gente tem PBO e Rock também trabalhando aquela T2. O problema é, tem Arauto na rota do topo. Tirou uma torre, a cabeçada na segunda. Ela vai ao chão. Ele com um set de vida e um sonho. Titã na frente falando, vem que eu te guio pra amanhã. Ele trabalha esses minions, rapidamente vai levar e vai ter cabeçada. Pode ir, pode ir. Calma, calma. Não precisa flechar. Não precisa flechar, não precisa. Joga na wave então. A real? Eu to de boa. Eu to suave, eu to suave. O engage dele foi muito ruim. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali a moto. A real, a real. Olha a real, a real. Não, joga junto. Vamos pro 3, vamos. Aqui a real. Tá sem W, tá sem W. Vai sendo obrigado a ir pra longe. Mas o Aegis não se importa. O Aegis chega no tapa na cara. É o flash, nada. É o salto pela parede. Só que o Aegis é rapidinho. Vroom, vroom. Conseguindo mais vantagens. Vai levar essa torre do meio. Consegue também esse dragão. É o terceiro da composição deles. A Sainda não luta, tá? Ela tá com metade da vida. Eu tirei ela da luta. Que isso, meu ultimo. Olha a real. Ela gosta do W. Você tem ulti Avengers? Eu tenho, eu tenho. Olha, se liga. Sai da sexta, sai da sexta. Peguei, peguei. Peguei os dois, peguei os dois. Mata a real, mata a real. Ela tá morta. Sai também. Sai já tá morta. Eu tô tancando aqui. Eu vou ter W, eu vou ter W. Caixa, caixa. Eu vou ter W. Só anda pra frente, já anda pra frente. Eu tenho que cuidar nataria. Nossa, eu tô lagando, fio. Tô lagando, tô lagando. Barão, 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 barão. Barão, barão, barão. Calma ainda, deixa ela entrar, deixa ela. Cara, deixa ela entrar, mano. Eu não consigo parar ela. Sai metade dos aneanos. O Edge, só termina, só termina. Já posso ter par. Só termina aí, só termina. Só termina aí, só termina aí. Sai fora, não sai fora, não sai fora, sai fora. Eu sai, eu sai. Eu tô chegando, Edge, né? Ah, não dá mais. Ah, não dá mais. Eu vou ter par. Eu vou ter par em 2 segundos. O Edge ainda cobra. Vai achar o Sting pro outro lado do mapa. Chega no tapão. O Titã também vai à frente. O Flash, o Abate é implacável. O Titãzinho. Eu e o Gigotam a matar, tipo. Stunei. Eu tô aqui. Utei aqui. Utei aqui, utei todo mundo. Utei todo mundo. É só matar, só matar. O Hell tá morto. Ali é na luta. Boa. Eeee. Utei pra mid, uutei pra mid, uotei pra mid. Boa socialmente. Acertei. Tô fazendo o Dragon Age. Tem também um Resident Razer. Utei ainda. Uta, uta, pega a Galinha pra gente ir moriando. Eu vou, tá? Se você temMO vai eu vou, eu primei. Eu vou também. Ahh, eu vou morrer. Mata ela. É mid top aqui, mano. É aí, tem queênio não. Me cura ai ou arminha, fi活ão? Eu to ocupado com 0-1 GG é rachatinho, sonhei demais Eu acho que é 2 níveis, só recol Ah, o 37, não, é GG Eu acho que é GG Eu curo, eu curo Eu curo, vem cá Eu curo todo mundo Pode ir, pode ir Vai na hell, vai na hell Torre, 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 death time Torre, torre Mata os cara, mata os cara Mata todo mundo Eu curo todo mundo A gente já ta matando né Eu to ultim 5 mano, mata os cara O Alcimax vai acabar sendo eliminado O Truclox deve ser o próximo a ser atordoado O Aedes vai a frente, faz essa front line O time da Red com o Nexus disponível em suas mãos Pra poder levar a base pra casa Que ultimate do Avenger dentro da fonte O Tita tira 2 abates E ta lá, é vitória Da Red Kennedy Scalunga Não, eu vou cortar pro Rapture Só Não, eu vou cortar pro Rapture Só, não tem que Ah tá Ok Não tem mal na Zaya, tá? Aham Eu consigo puxar em 4 segundos ela Ok Eu tenho heal, eu tenho heal Eu to de cleanse, tá? Tá tirando minha large Ele perdeu muito tempo fazendo essa boa SS do bot Ali ela morre, eu morro também Só Você vai morrer também né? Não Não? Posso tomar play, é isso Ah Ah, o Rumble pode tá invadindo a Iker Mas eu só saio pra baixo, tá certo? Aaaaaaah 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 Nossa viados Eu joguei muito velho Calma, calma, espera que a bot lane ta subindo Eu to aqui Eu to aqui Eu to sem bomba, dois secs A Leona ta aqui na bust Eu chego de ult Eu chego de ult Eu chego de ult É só ai que eu chego de ult Eu to aqui Guido Eu to aqui Vamos ai Vai 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 Flash Eu tenho a boa boa Mata a Leona Ó Ó Morreu Eu tenho o rio ainda Eu tenho ult, é Drago, é Dragoz Tá Faz Drake Flash da Zaia Então a Red Vai focar Quem é que leva a sua torre primeiro? O Arauto armou Bem na torre De qualquer forma E ele derrubou a torre Antes dele Lá do outro lado Fica essa disputa Torre por torre por enquanto Mas o Arauto continua Vai conseguir uma segunda cabeçada É o Double Pay aqui no Sandalong Meu amigo Tá lá O time da Red pode garantir Duas torres pelo topo Tá então Vamo ficar suave aqui Ó guys Sai na Zaia Sai na Zaia Peguei a Zaia Peguei a Zaia Só mata a Zaia Morreu Cuidado com o Tioke Cuidado com o Tioke A gente fighta no segundo tempo Vou dar BTP Vou dar BTP Vou dar BTP Ele garantiu o terceiro dragão Pro time da Red Será que o Revolta vai tentar alguma coisa? Acho que não Tá pulando Tá fugindo Tá saindo desse style E o dragão foi garantido É feito pela Red Pode jogar o Bubble Dá cara Pode engajar Pode engajar Dei boba, mata a Ana Peguei a Nida Ó Morreu Morreu Tá voltando Joga na minha boba Joga na minha boba Ó, dei Bumble Joga slow Joga slow Ó, tomou muito dolo Mante olo Mante olo Mante olo Mante olo Mante o Drago Mante o Drago Eles entram Deixa eu pegar Eu posso dar BTP de novo Vai 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 Só me dar cover aqui E aí a Zaya Zaya tá morto eu acho Tá não Tá 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 Me ajuda me ajuda Nossa Faz o Drake Ele explodiu Por ali A kill Fica na mão do Avenger Garante a alma do dragão pra Red Ou a gente só faz Na minha boba Acho que a gente vira pô Só da dano Só da dano Na Zaya Ó lança da Nida Tô dentro do pit Tá tá Só uma vez Só uma vez Me ajuda Olha o Leona 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 boa Dei Bobo de novo Slow 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 Pegar Pratinha Pegar Pratinha Olha eu tenho Bobo aqui de novo Eu tenho Bobo aqui de novo Calma Eu tenho ulti Você pode engajar no fim do trade Temer 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 E Temer 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 A Nida tá mid Sim mas se alguém trolar é só ir Só que eles vão givar Já vai mid já alguém? Eu posso ir A gente já tem barulho A gente vai jogar no barulho ainda Sim sim vamos pro mid A gente só vai jogar com o barulho Ó a Nida tá em mim Ó o Titã Oh, ele vai morrer acabou, ele vai morrer, vai morrer. Ó, flash 2. Foi flash, sai giga. Ele tem flash, ele tem flash. Tá, giga tá suave. Eles tão muito na merda. Preciso bater aqui também. Tem a Zaya? A Zaya ultou, Zaya ultou, cê mata ela, cê mata. Morreu. Eu acho que é GG, eu acho que é GG. Cadê o Stop West? Ele é o topo, mas é que ele tem que ultar no... Ah, não, na real que nem dá, véi. Vamo pra gente, vamo pra G. Fica de olho que eu posso pegar o Lucien e a gente só ajuda ele. O Lucien é sem flash? Não sei. Ó, que isso, mata a Leona, mata a Leona, mata a Leona. Mata esses caras aqui. Ó, vai, tá de boa, joga na cataputa. Joga na cataputa, joga na cataputa. Deixa o cataputa irritar. Mãe, turnou aqui. Ah, GG, GG, GG. Vai pro carear, carear? Mata os caras, mata os caras, mata os caras. Ó, derrubou, 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 mata os caras. Vai, vai. Tira uma onda ali, de frente à fonte. Vai aquela brincada. Paulo não pode fazer muita coisa. Rodrigo vai se entregar e o time da Red vem pro GG! Vitória da Red! Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal